Olá a todos! Espero que estejam bem e que estejam a ter um ótimo domingo. Não sei se tiveram a oportunidade de ver durante esta semana, num dos stories que partilhei aqui no Instagram, referi uma coleção de 4 livros escritos pela Annette Aubrey. É uma coleção intitulada por Compreender e aborda temáticas como o bullying, como o luto, como o divórcio e como a adoção. São temas que nem sempre estão falados ou nem sempre estão tão bem explicados assim e, portanto, achei que esta coleção, estes 4 livrinhos seriam bastante úteis, seja para graúdos ou seja até para os miúdos que me possam estar a ver. Acho que vão gostar. O livro que escolhi para hoje chama-se Clube Arco-Íris. É este aqui que vos mostro. A editora destes livros é a editora Girassol. E vamos então dar início à leitura de hoje. Esta história de hoje começa assim. Ana e António eram muito amigos. Adoravam procurar coisas novas que pudessem fazer. Amanhã, quando formos ao jardim zoológico, vamos fazer uma equipa verde. Amanhã devemos vestir as nossas roupas verdes e ser amigos de todos os que fizerem como nós e só usarem verde, aqueles que jamais se vestiriam de azul. No autocarro, as crianças estavam eufóricas. Lá estavam Nuno, Lili, Zacarias, Catarina, Laura e Eduardo, todos com um lanche nas mochilas. Iam todos vestidos de cores diferentes, desde a amarela e a vermelha até a preta. Todas as cores do arco-íris, nos braços, nas pernas e nas costas. Os meninos de verde começaram a aplaudir quando Ana e o António disseram Estamos felizes por ser tão especiais. Hoje, cada um de nós usou as suas roupas verdes. Nós nunca usaremos azul, nem pensar nisso. O que diriam os nossos amigos de verde? E agora que estamos na equipa verde, só brincamos com os verdinhos. Algumas crianças, como a Susana, o Augusto, o David, o Maria e o Bernardo, que nunca se tinham vestido de verde, sentiram-se excluídas e ficaram profundamente tristes. Mas os que se sentiram mesmo horríveis, os que se sentiram mesmo muito mal, foram os meninos vestidos de azul. E olhem que ainda havia alguns meninos vestidos de azul. Esses meninos sentiram-se magoados, sentiram-se envergonhados e sentiram-se muito zangados. Foi estranho ver o que se passou. Foi uma das coisas mais esquisitas que alguma vez viste. As crianças, que estavam vestidas de outras cores, fizeram tudo o que puderam para serem verdes. Viraram as costas aos meninos de azul para que eles não pudessem juntar-se à equipa verde. Nós não brinquemos convosco, porque vocês não são sensacionais. Vocês não são como nós. Eles foram bem malzinhos para os outros meninos. Conseguimos perceber que a viagem é um jardim zoológico que começou mal. E em vez de brincarem juntos, os colegas estavam a afastar-se uns dos outros. Foi tão estranho ver e ouvir aquilo. Como é que as coisas tinham chegado tão longe? O que os meninos diziam e faziam era horrível, era chocante e era muito duro. Foi então que apareceu uma menina chamada Helena, que disse num tom firme e verdadeiro. Por favor, esqueçam esse enorme disparate de quem deve usar verde ou azul. É o que está dentro de nós que realmente conta. Quem se importa com o nosso aspecto ou com aquilo que fazemos? Não podemos esquecer que somos todos especiais e que devemos ser amigos uns dos outros. Ana e António puseram-se a pensar e depois disseram aos meninos da sua escola. Temos de admitir que estávamos muito enganados. Nós é que não somos sensacionais. Malgoar os outros só porque são diferentes é indelicado, é horrível e é muito cruel. É muito melhor incluir todos no novo clube, que é mesmo sensacional. Os companheiros de viagem suspiraram de alívio ao ouvirem o que os verdinhos tinham para dizer. E todos sorriram e concordaram que eram todos sensacionais. No fundo, todos queremos ser amigos e brincar uns com os outros. E assim teve início o clube do arco-íris no dia da viagem ao jardim zoológico. Como podem ver, as crianças são mesmo muito inteligentes. Se pararem para pensar, acabam por ver todas as coisas boas que cada uma tem. Se lhes tivessem perguntado, certeza que todas elas concordariam. Por dentro, somos todos iguais. Todos pensamos, todos rimos, todos choramos. Temos muito mais coisas parecidas que diferentes. E se quisermos, podemos ser amigos. A história de hoje termina assim. Com esta mensagem, com esta lição de que na verdade aquilo que importa mesmo é sermos amigos uns dos outros. Pouco importa, na verdade, o que aparentamos ser. A forma como nos vestimos, a forma como somos fisicamente. Se usamos óculos, se usamos aparelho nos dentes. Eu não tenho, mas poderia ter. Como vocês aí em casa também certamente alguns de vós terão. Sejam óculos, seja aparelho, seja um aparelho auditivo. Sejamos nós um bocadinho mais magrinhos ou um bocadinho mais gordinhos. Enfim, todas as diferenças fazem de nós seres especiais e únicos. Isso sim, se todos nos portarmos bem uns com os outros. Se formos amigos, genuinamente amigos. E nos preocuparmos sim em ajudar o próximo e a brincarmos quando somos crianças com os outros meninos. Sem excluir nenhum deles. Mando-vos um grande beijo. Espero que tenham gostado do livro de hoje. e até depois.